A República Democrática do Congo, Martin Fayulu, candidato para as presidenciais de 20 de dezembro, desafia o presidente Félix Sitsiquedi depois de ter perdido em 2018. Argélia, a relatória especial da ONU para os defensores de direitos humanos, Mary Laylor, apela às autoridades a libertarem todos os defensores dos direitos humanos detidos. Marrocos, quase três meses depois do terremoto mortal que atingiu o solo do país, habitantes da pequena aldeia de Emzil, a 60 quilômetros de Marrakech, ainda vivem em tendas. África do Sul, Malala Yusfazi, prêmio Nobel da Paz, acusou os talbãs no poder no Afeganistão de apartir de gênero. O italiano Andrea Principi trufou com ventos fortes e conquistou o título Red Bull King of the Air na terça-feira. Legenda Adriana Zanotto